Jogos barato em mídia digital para Xbox One e Playstation 4 é na Individual Games, link está aqui na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e cá estou com mais um vídeo. Eu estou trazendo para vocês um vídeo sobre Monster Hunter World. E hoje nós iremos falar sobre as armaduras de evento do jogo. Diversos eventos podem ser feitos no jogo, eles possuem uma data programada para serem feitos. E eles te dão itens especiais. E o evento agora em questão é o evento do Horizon Zero Dawn. Entretanto, esse evento é exclusivo para o Playstation 4 por enquanto. E você consegue armaduras do Horizon Zero Dawn, obviamente. Primeiro está liberada a quest para você conseguir a armadura do Horizon Zero Dawn para o seu amigato, para o seu palico. E depois em breve serão liberadas as armaduras também da Eloy, provavelmente. E vai vir também o conteúdo do Street Fighter para o jogo do Ryu, por exemplo. Você pode ter a armadura do Ryu no jogo. E eu vou mostrar hoje para vocês como fazer esses eventos. Como conseguir fazer esses eventos, ter acesso a esse evento quando ele for liberado. Então a gente vai fazer aqui o evento no caso do Horizon Zero Dawn, que é o que está sendo liberado primeiramente. Então a gente vai lá para o elevador e vai para a área de encontro, que é o quarto andar do jogo. E a gente vai falar com a tiazinha ali no balcão, a moça do salão. A gente vai publicar uma nova missão. E lá embaixo a gente vai ter opções de eventos. E ali a gente vai ter lições da natureza. Esse daí é o evento em questão do Horizon Zero Dawn. Ele é bem simples de se fazer. Você tem que matar oito barnos, oito bichinhos desses. São bem fáceis de serem mortos esses bichos. Você mata que você vai dropar um item chamado lente. Para você conseguir o item todo do palico do Horizon Zero Dawn, você vai ter que fazer pelo menos umas duas vezes essa quest. Talvez até três, ok? E você conseguindo essas lentes, é o que vai te possibilitar fazer a armadura do jogo. Então, conseguindo esses itens aí, só você partir lá para o ferreiro. E lá no ferreiro, né, você vai ter a opção de forjar o equipamento para o seu gatinho, né? Você vai em conjunto de armadura. Lembrando, tem que ser conjunto de armadura. E lá vai estar a armadura do vigia para você poder craftar e fazer. Igualzinho o vigia do Horizon Zero Dawn, é muito da hora. E você também pode fazer a arma do amigato, né? Que no caso, você vai em equipamento padrão. E lá embaixo de tudo, vai ter lá vigia e vai ter o moedor vigia felino. Para você poder fazer também o conjunto completo aí do Horizon Zero Dawn para o gatinho. Lembrando que para fazer o set do vigia, ele pede três minérios de draconita. E eu consegui, particularmente, esses minérios lá nos planaltos coralinos. Lá naquelas regiões altas, tem os minérios que tem altas chances de cair esse minério. Então, se você já acessou esse mapa aí, já chegou nesse mapa, as chances são mais altas de dropar. E assim você vai conseguir craftar o item completo do Horizon Zero Dawn para o gatinho. Lembrando, né? Que os próximos eventos aí, tem que ficar de olho. Eu não sei se vai ter algum aviso ou alguma coisa no jogo. Mas basta você ir lá no quadro, né? E ver se tem algum evento. E fazer esse evento. Porque provavelmente, né? Pode ser aí o Horizon Zero Dawn que saiu, né? A armadura do Horizon Zero Dawn. E futuramente também, a do Street Fighter que já foi revelada. Que parece que tá bem, bem da hora mesmo. Eu tô bem suoso pra armadura do Street Fighter, cara. Parece que vai ser a mais da hora por enquanto. Como é da Capcom, os dois jogos são da Capcom, né? A Capcom tem o dinheiro do Street Fighter. Eles conseguiram colocar isso no jogo e é muito legal. E bem, essa daí foi a minha dica rápida pra você conseguir a armadura do evento do Horizon Zero Dawn. Qualquer novidade, qualquer coisa nova, eu vou trazer. Se preparem que vai ter bastante conteúdo de Monster Hunter aqui no canal. Deixa seu like aqui pra me apoiar. Se inscreve aí no canal também se você chegou agora e não é inscrito. E até o próximo vídeo. Fui.